Vocês estão curtindo o terror de espírito santa Pensaram que tinha acabado, né? Enquanto mesmo aí pra já pagar a ropa transparente Uh, uh, balança Fica um frio na barriga, tu pensou me lembra a cena De um filme, o instinto selvagem que invade a sensação de perigos do filme Bota, 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 bota o geral que tá muito louco Com vocês e pra vocês E, E, JNPS dá certo A JNPS E no céu Mané, coloca aquele beat desinritimado que elas gostam Tropa das meras Tropa, tropa, tropa do MPS Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh Essa jantaba é cintana, ela sem vergonha Eu tô mais um cigarro, ela mais ela é fumada Eu tive, che posição, sem calcinha Não tá nem aí pra nada E agora é a história de cada cabra mulher conversar Tropa do MTS, tropa do MTS Eu fado a serra, eu fado o MTS Fugetá, fuguetá, fuguetá Fugetá, fuguetá, fuguetá Fugetá, fuguetá, fuguetá Fugetá, fuguetá, fuguetá Tá você tá com raiva Fugetá, fuguetá, fuguetá Tá você tá com raiva Hoje aqui na serra ela vem por cima cavalgando Hoje aqui na serra ela vem por cima cavalgando Então vocês e pra vocês DJ MTS dá certo Ele levanta as pesetadas com a roda legal de chá Tudo badado na mente, no iPhone, no celular TBT do que não pode se postar TBT do que não pode se postar TBT do que não pode se postar Com a sequência de portada, lembra de você gozar TBT do que não pode se postar TBT do que não pode ser malvada Que beijo gostoso, sua malvada Vem brindo a noite passada, sua malvada Que foda gostosa, sua safada Vem casar tá foda, mano, eu vou te falar Sempre que eu levo uma gata minha mãe começa a falar Mas tá tranquilo, porque eu sou cruel Enquanto eu não tenho a minha, eu vivo em lua de mel Tetel, 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 tetel Aonde a putaria rola, é no quarto do motel Tetel, 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 tetel Aonde tu sobe no post, até tu chegar ao céu Tetel, 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 tetel Aonde a luz é azul, é no quarto do motel Tetel, 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 tetel Aonde tu sobe no post, até tu chegar ao céu E no céu Já tá dançando Já tá dançando Já tá dançando no embado Ritmo envolvente quando toca De eu sente o tamborzão Esse é o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão O tamborzão rolando o sorte e as minas vão descendo até o chão Ao som do cambozão, o cambozão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão, cambozão rolando o sorte e as minas vão descendo até o chão Ao som do cambozão, o cambozão Ela respira junto no fim do noite, grita até o sol raia, o sol sincrona Cala a escena e ela fica sem parar, o simbolo já vem de quatro, ela toma Faz novinha jogada de quatro Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro Nesse dia de folia, tu sabe o que ela faz Ela senta pra três, ela senta pra quatro, ela senta pra cinco, só daí pra mais Engravidou, ela foi pro ratinho, só pra saber quem é o pai Ela senta pra três, ela senta pra quatro, ela senta pra cinco, só daí pra mais Engravidou, ela foi pro ratinho, só pra saber quem é o pai Corria, vocês estão curtindo o entupido do serrão Então vocês vêm pra você DJ MPS dá certo Ela que finge na condição, ela não ia se derramar E a onda toca a senhora, cada um dia ciação Movimenta, 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 te alegra piranha Hoje tô te parada, vou mostrar o vício meu Eu toquei a tua porta, tua cobra, apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu Se você está se sentindo pra baixo, nesses últimos dias Aqui no céu Clima dos bares O baile que ele quebra tudo, é o rei de braza neto Quando eu vou descer do aqui vitória, a novinha só pede Vai nó, vai nó, vai nó, vai nó, vai nó, vinha aparecendo com a sereca Hoje aqui no baile, você pode escolher Hoje aqui no baile, você pode escolher Você tá frio, você tá cheio Ou você tá um GG Você tá frio, você tá cheio Ou você tá um GG Corria, vocês estão curtindo O inculcidão do serrão Pra playboy ela dá pro dinheiro Pro prazer, lá dá pros favela No job ela compra os meus de mil e mil Ela faz a meta Pra buceta, ela trepa, trepa Pra buceta, ela é copoleta Pra buceta, ela trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Pra buceta, ela trepa 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 p bustet ela trepa 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 pa bustet ela trepa trepa arrependa corposa é só de engraçada não via safada ela joga na cara pertence eu só falar via safada ela fala um punginho que é meu namorado Pega a atenção sua filha do puta Me desunca o que Dim problem a puta Soca Ducada As do job nós já comeu, cansei dessa vida rasa Vou tacar nessa chuchuca que tem carteira acimada T.E.L.I.P, carteira acimada T.E.L.I.P, carteira acimada T.E.L.I.P, carteira acimada T.E.L.I.P, personnage P rating T.E.L.I.P, carteira acimada T.E.L.I.P, carteira each other As campeonati, carteira As campeonati, carteira acimada As campeonati, carteira acimada A gente vai passar Cheira, cheira, cheira aqui, senta pra me desce Ciclota com o batão que vai te cobrir O vapor e o ratinho tá na contenção Que os clientes fudê Vem pro abate, mas entra pelada Que os amigos tá de pau doural Tô sentando fé Dando coxa e aula, perceba o sentão Tô sentando fé Dando coxa e aula, perceba o sentão Coisa não tá vendo, tá muito safada Ela tá fenomenal Tá sentando peixe, amigo Ela tá sensacional Dizinho que hoje tá mandando Dizinho que hoje tá mandando Deja solta o palco em outra make Pede a canção e tão bem consciente Quem que ela quer, quem que ela quer Pede, 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 pede Pelo cara, não sou da menina, não é corrente Pede, pede, pede Tão no seu centro da mina Oi, pede, pede, pede Tão no seu centro da guerra na parede Pede, 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 pede Pede, pede, pede Pelo cara, não sou da menina, não é corrente Pelo cara, não é corrente De outro porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Vamos ver com o detalhe de mim Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Vamos ver com o detalhe de mim Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Vamos ver com o detalhe de mim Toma, 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 toda vez que eu chego, fogo de canta Desfalse, desfute, desfute, desfute Desfalse, desfute, desfute Bão forte, cozinha, buzzi, bato, pau, vendo, tá usando tempo, bate todo no gajarão Bota fora, bota fora, bota fora Bota fora, bota fora, bota Bota fora, bota fora, bota fora Do jeito que essa mina acerta Eu acho que eu não aguento Como ela senta Eu acho que não aguento Ela enfia na bunda pra mim E quer mostrar o seu talento Ela vai no movimento Ela vai no movimento Ela vai no movimento Relaxa, relaxa, só fica lá dentro Ela vai no movimento Ela vai no movimento Ela vai no movimento Relaxa, 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 só fica lá dentro Ela vai no movimento Ela vai no movimento, já vem Ela vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento, vem, vem Eita de feta que gosta do perigo Eita de feta que gosta do perigo Elas vem aqui pra serra só pra citar pra bandido Elas vem aqui pra serra só pra citar pra bandido E moça Busca logo do can que amor Que é pra nós chapar na onda Convolta com os amigos que aguentam tudo e não reclamam Flexiona, flexiona, flexiona a cavalona Flexiona, flexiona, flexiona a cavalona Ela não quer mais sofrer, não quer decepção Vai tomar nu, vai tomar nu Vai tomar nu Vai, 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 joga na minha frente 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 Eu vou dançando sem você Só como o vento e a chuva arder Tampouco a noite Tampouco a noite Nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Eu vou dançando sem você Só como o vento e a chuva arder Tampouco a noite Nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Vai, vai,降a na minha frente E a redes sociais Fake Kang Pense pang Pense pang Pense pang Ui, esse é o balde de mites Pense pang Obrigado.